Olá pessoal, hoje eu não consegui segurar uma novidade aqui, que eu fiquei sabendo com a Karina, que pra vocês que me acompanham sabem que eu tô fazendo o meu segundo trabalho da Woodpackers, se vocês também precisam dar uma olhadinha no que é a Woodpackers, aqui no link aqui em cima. E eu vou deixar com vocês também os conhecimentos da Karina, que eu achei super interessante, que não passou só de uma experiência, essa experiência que vem pra somar e também compartilhar com vocês, que vocês podem replicar dentro do hostel ou aí na sociedade de vocês, tá bem? Karina, nos conte um pouco como que é esse trabalho que você vem realizando e que dá um impacto na sociedade. Bom, boa tarde ou bom dia, né? Eu não sei em que horário vocês vão estar assistindo. Eu comecei esse projeto na pandemia através de um detox de guarda-roupa. Pra quem não sabe o que é um detox de guarda-roupa, é você tirar tudo aquilo que você não usa mais. Sim. E deixar ele de uma forma mais prática, na verdade, né? Deixar as peças que mais usa. Deixar o que você realmente usa, porque às vezes a gente acaba acumulando demais. Sim. Além de ocupar muito espaço, ele também te atrapalha e você deixa de ter o lugar pro novo, né? A gente sempre tem que ter lugar pro novo. Exatamente. Se você tem uma peça e não reutiliza ou também não dá um fim pra ela, ela só tá ocupando espaço. E esse trabalho da Karina é muito interessante, que ela consegue fazer dessas peças que você não usa mais, pra uma pessoa usar ela e dar uma nova direção pra essa peça, uma nova finalidade. Sim. Eu comecei em um bazar solidário, onde parte de todas as vendas são destinadas à compra de alimentos. Interessante. Inicialmente a gente começou ajudando famílias que estavam precisando de ajuda, principalmente na pandemia, né? A gente teve muita gente precisando de alimento, de roupas, então tudo que chega pra gente, porque a gente recebe algumas doações. Essas peças, Karina, elas vêm como doação e parece que tem alguma outra forma também que elas vêm, né? Sim. Como que é? Nos conta. É, além das doações, eu também compro de bazares beneficientes, pra poder estar beneficiando o local que tá fazendo essa venda e compro essa peça pra gente ir revendendo lá sobre a shop. Olha que legal. Então, é sempre fazendo isso, dando direção pra essas peças que já são usadas, mas sempre com bom estado, com uma boa qualidade e levando pra quem precisa, com um bom custo-benefício. A Karina mencionou comigo também que ela tem um projeto social que eu achei bem interessante, que vocês também podem replicar na sociedade, que eu acho que vale muito a pena. Tipo, essas ações sempre são válidas em qualquer lugar. Né, Karina? Sim. Atualmente a gente tá ajudando uma casa de passagem, que é lá na Zona Sul de Porto Alegre, a casa de passagem da Dona Nilza. A Dona Nilza é uma senhora muito simples e ela cuida de várias crianças. Essas crianças estão aguardando a sentença da justiça por N motivos, que a gente não entra nesse assunto. Nosso objetivo realmente é ajudar eles, né? Levar alimentos, levar amor, levar carinho. Vamos fazer uma festa agora de Dia das Crianças. Então, quem quiser contribuir, inclusive, a gente pode deixar um link, né, pra quem quiser ajudar. A gente tá fazendo kits de higiene pra dar pra essas crianças, com creme dental, escova de dente, sabonete. Pretendo dar livros, porque eu acho bem importante a gente incentivar a leitura. E não só a doces e brinquedos, que são importantes, né? Toda criança gosta de doces e brinquedos. É aquela questão, desculpa, queria não te interromper, mas é aquela questão, tipo assim, que tem que ter a fase da infância, tudo. Só que ainda manter aquela raiz, tipo assim, de ter uma leitura, levar a cultura através de história, ter esse contato, que às vezes acaba sendo esquecido, hoje em dia, com tanta tecnologia, com todo mundo, com criança, celular na mão. Então, ainda manter essa tradição, tipo, de estar com um livro na mão, lendo uma história, lendo um gibi, é bem interessante, porque isso expande a imaginação da criança e ela usa essa imaginação que ela cresce sendo uma criança criativa. E esse trabalho da Karina, eu vi que, tipo assim, que ele dá um impacto bem bacana na sociedade, por isso que também decidi compartilhar com vocês. E, como a Karina falou, se vocês se sentirem tocados e quiserem ajudar com essa ação solidária, eu vou deixar aqui também na tela um QR Code, onde vocês vão conseguir fazer o contato com a Karina e fazer toda essa comunicação. Acho bem válido, pra quem puder, pode ser com qualquer forma, tipo assim, às vezes você tem uma peça, mora aqui em Porto Alegre, tem uma peça que não utiliza mais, e gostaria de ajudar nessa bazar beneficente, ou se quiser ajudar com algum tipo de valor, alguma coisa assim, a Karina vai estar aqui a todos os ouvidos pra bater um papo ou receber vocês. Né, Karina? Sim, é importante só salientar que, às vezes, a pessoa tem uma peça e ela acha que essa peça tá muito usada. E a gente separa aqui, a gente faz uma triagem, então muitas peças vão pra doação, outras peças vão pro brechó, e a gente ainda tem o nosso cabide solidário, que fica, o cabide solidário fica na rua, eu boto algumas peças no cabide, na casa que a gente tem aqui do lado do hostel, e essas peças do... as pessoas vão pegando o que elas querem. E aí é bem interessante, eu comecei há pouco, já fazia bastante tempo que eu queria iniciar esse projeto, iniciei no final de semana passado, e eles pegavam as peças e os cabides permaneciam lá, então eu poderia colocar mais peças, que foi o que eu fiz durante todo o final de semana, e a gente vai repetir nesse, nesse... como que chama? Cabide solidário. Nesse cabide solidário, a pessoa pode também fazer troca, tipo, levar uma peça que ela tem, e às vezes se identificar com alguma peça e levar pra casa? O cabide solidário, ele tá ali, não tem ninguém, não tem nenhuma pessoa ali, tem várias roupas, eu tenho um videozinho curto até depois que você quiser, inclui pra pessoa entender o que que é, e aí várias peças no cabide, a pessoa passou por ali, tá precisando de uma peça, de um cachecolo, casaco, de uma camisa, e aí ela pega e leva pra casa. São várias ideias que a gente, né, que a gente pode replicar, porque o intuito aqui do canal é isso, eu coloquei o nome Aprendiz da Vida, porque todo momento a gente consegue aprender algo novo, e o que é interessante, é válido replicar ele na nossa sociedade. Então, hoje eu tô em Porto Alegre, Campinas, até então eu não vi essa ação, que dá pra fazer também, em outra cidade, de pegar um cabide solidário e colocar, porque sempre tem gente precisando, e ajudar o próximo nunca é demais. Muito obrigada pela oportunidade. Essa oportunidade também tá sendo recíproca, Karina, porque eu achei muito válido compartilhar essa ideia. E o pessoal aí também, eu acredito que fica curioso pra saber o que tá acontecendo numa viagem assim como eu tô fazendo. E como é também esse trabalho da Odd Parkers, que não é só fazer trabalho voluntário, mas sim trocar essa experiência, essa cultura, e participar de um trabalho lindo como esse que você tem feito, eu acho muito gratificante. pra mim e pra quem tá assistindo. E pra você que ainda tá assistindo o canal, não é inscrito, aproveite pra se inscrever no canal, deixar seu like aqui nesse vídeo, pra chegar em mais pessoas aí, e ative o sininho, que daí você fica sabendo das novas aventuras aqui do canal. Tá bem? Um forte abraço, e a gente vai se ver em breve. Até lá. Tá o cabide com a peça. Ah, é só o cabide. E a pessoa... O cabide com a peça de roupa. É, tipo, com a peça. É. Essa. Acredito que ficou bem bacana.